Música Loro, Loro, a crise tá feia, a crise tá feia, eu tô precisando de dinheiro, vou vender você Não pode Vou vender sim, vou vender Não pode Porque você dá uma boa grana Não pode Pode sim Não As coisas tá muito difícil pra mim Quero ver quem pega, quero ver quem pega O Brasil que eu quero é o Brasil com menos maribondos, onde a gente pode trabalhar tranquilo Eu vou fazer a dança do tribilique com a mala Que começa surpreendendo a pessoa, justamente Por isso que com toda essa tranquilidade eu digo Você está no Arquivo Confidencial Música Ele é um idiota, cara. Ele é um idiota. Candelo, vou tirar uma foto da tua mão. Tira aí, ó. Ela vai andar e você vai sentir ela andar. Ah, dá na minha mão. Aí, ó. Sentiu? Não é. Deixa eu pegar ela e jogar pro seu... Ai! Louco! Como é que tá comendo minha linha, certo? Ó, minha limpaza, cheia de merda. E tô puxando lá na rua, lá, ó. Rua do véio. Tô puxando linha com cocô do cachorro. Ó, que gostoso. Tem uns lá que correram aqui na rua, já. Puxaram linha cheia de cocô, ó. Pararam de puxar. Ali na rua. O canto tá com a mão cheia de bosta. Não adianta amarrar, não, que eu vou soltar a linha pra você comer. Vai comer bastante. Se for astra, mano, vai marrom. Aí, rapaziada. Ó, a famosa jararaca, moleque. Vem cá pegar eu, fé da... Famosa jararaca. Eita, porra, que susto! Parabéns pra você, que me entendem, que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar. É isso, meus irmãos. Eu tô cantando, eu sou. Parabéns pra você. Gente, Deus me livre. Mas quem me dera... Quem me dera casar na praia assim, ó. É o Duardinho. É a final, é a final do Barretão. Tô no expresso pra ele. É tudo ou nada. Você pode ser o campeão, cowboy. Lança pra fora. Linda, sensacional. Pega na contramão. Bonito. Lindo, o que que é isso? Tô no explodindo. Exporei a cowboy. Exporei a cowboy. Lança a cowboy, lança a cowboy, que é o campeão. É o campeão. É filho do tricampeão mundial. É o Duardinho, a revelação do mundo. O pessoal quer saber aqui. O Palmeiras não tem mundi? Não tem o quê? Mundi? É papai. Vamos lá. Não, vamos mudar a roupa, vamos. Roupinha, papai. Vamos mudar a roupinha. Ó, não, é o papai. Tá frio, meu. Tá frio. Então, um boi doido. Vamos mudar a roupa. Veste, pai. Veste a roupa. Ele não pratica. Veste como? Você tá achando que eu quero tomar dentada? Sai, cabeça. Aquela de três dedos, Neca? Aquela? Direto, Neca. Direto. Não, não. Paralelo, não. Paralelo, não. Paralelo, maluco. Indico Jesus, não. Mas deveria ter aprendido. Porque Jesus é tão esperto que ele falou, pai, eu vou à terra. Vão cuspir em mim. Vão conspirar. Vão querer me matar. Vão me pôr uma coroa de espinhos. Vão me furar. Eu morro. Agora, casar? Essa loucura eu não vou fazer, não. Vai fletir alguma coisa? Essa mochila pesada, se eu segurar bem aqui, assim? Não. E se eu afastar? Começa a fletir, certo? Se eu afastar mais. Se eu afastar mais. Se eu afastar mais. Se eu afastar mais. O Flamenguinho está aí. Não acredito não. Cadê vocês? Flamenguinho? Meu Deus do céu, muito que mergulhoso. Tem alguém aí? A casa caiu, a festa acabou. Flamenguinho? 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 Eu vou dar orgulho para a minha mãe. Não, isso aí eu não prometo não. Eu vou dar orgulho para a minha mãe. Não promete um pastinho que faz com gelatina sem sabor para botar no roxo para tirar os cravinhos. Mas essa desgraça não é de Deus. Jesus, o que é isso? Ai, menina. Isso não é de Deus não, não quero mais. Você não falou ontem que era mole? Ai, não tem como notar o roxo não, deve grudar tudinho, né? Ai, socorro. Que gostei para você? Deus me livre. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe, está arrancando minha fé ali fora. Ele corre, mãe. Como que tira isso aqui sem puxar, mãe? Ai, mãe. 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 Legenda por Sônia Ruberti